Se é numerado como as notas? Não. Imagine que os 21 milhões de bitcoins foram emitidos. É possível localizar os bitcoins? São, é possível, Takushi. Muito embora não tenha numeração na sequência de bitcoins, que torne um bitcoin diferente do outro, todos os bitcoins são iguais entre si, você tem o histórico que é registrado publicamente no blockchain. E através dos Block Explorers, você consegue saber exatamente quantos bitcoins foram emitidos, para qual wallet e o destino desse bitcoin para a próxima wallet. Então essa capacidade que o bitcoin tem de ser transparente em relação às transações, desde a sua concepção, desde que um bitcoin é minerado, faz com que seja impossível ter uma fraude no meio do caminho, porque ela vai ser detectada muito rapidamente, muito rapidamente. Muita gente monitora o blockchain do bitcoin a todo momento e se houver qualquer tipo de incorreção, falha, fraude, ela vai ser detectada em tempo real. Em tempo real. Então você sabe exatamente quanto que o cara, qual foi o, você não sabe exatamente qual o minerador, a não ser que ele assine a mensagem falando esse bitcoin fui eu que fiz, né? Como a gente pode ver nos sites, né? Os Block Explorers, as assinaturas lá. Mas assim, ele sempre vai receber a mesma quantidade de bitcoin. Esse bitcoin, se ele passar para outro, vai subtrair do saldo dele, vai passar para outro e por aí vai. Então, embora o bitcoin não seja numerado, a transparência em relação a todas as transações de bitcoin que aconteceram desde a sua concepção, fazem com que essa confiança exista de que não existem e não haverão. A não ser que haja uma mudança no protocolo. E para acontecer uma mudança no protocolo, tem que haver consenso. Consenso de quem roda nó e consenso dos mineradores. Consenso dos devs que vão desenvolver a mudança. Consenso de quem roda nó e consenso dos mineradores. Tem que haver consenso da comunidade como um todo. Não é só um que vai e faz a mudança. Sem consenso, não altera, tá? Vindas. Música 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 W Música